Oh, coisa boa, hein? Minecraft 1.21 A versão mais nova de todas Literalmente acabou de sair do forno Nossa, me deixou falando sozinho Tava com uma saudade de jogar o Minecraft Survivor Que vocês não tem ideia Até coloquei um monte das sobras e ó Ficou chique, né? Deixa eu aproveitar e pegar esses pão aqui, maçã Uma cama também é bom, né? E por enquanto tá de dia, mas quando ficar de noite Pelo amor de Deus Oxi, vocês viram isso? Cavalo pulando mega alto Como é que ele fez isso? Então para Enfim, vamos deixar de besteira Vamos pegar madeira porque eu tô com uma ideia muito boa Pra fazer aqui nessa série Tá vendo essa ilha enorme aqui que a gente tá morando? Eu tava pensando em reformar ela e transformar ela inteira Numa vila pacífica pra todo mundo morar Igual no Irmandade 1 Quem lembra? Se você lembra, você tá ficando velho, viu? Aliás, pra quem estiver perguntando Quando que vai ser a nova temporada da Irmandade Ou onde tá todos os outros participantes da Irmandade Vamos enganar os curioso tudo Se liga Sempre que você ver algum comentário desse tipo Vai lá no comentário e responde a seguinte coisa Pelo amor de Deus, cara Você não ficou sabendo? E depois não importa o que a pessoa responda Nunca nós respondem Se a pessoa tava curiosa com uma coisa Vai ficar com duas Vai ser uma piada boa e só nossa, hein? E olha como a vida é boa Só nesse tempinho A gente já vai ter um machado Uma picareta E uma pá E também alguns pães E eu acho que tudo isso que a gente tem Vai ser o suficiente Pro que eu tô pensando Replantar as árvores é bom, né? Pra começar Eu queria fazer uma construção aqui na vila Talvez um pouco simples Talvez nem tanto Um templo de desafios Pra todo mundo Até pra mim A minha ideia com esse templo de desafios É passar missões Ou desafios Ou trollagens pro pessoal E como eu quero transformar essa vila Em um local pacífico Algumas coisas tem que ser feitas Como por exemplo Iluminar toda a vila Comida pra todo mundo Estradas Armaduras E tudo mais O meu plano É inscrever todas essas tarefas nesse local Eu vou chamar cada uma das pessoas Que tá aqui no servidor Jogando com a gente Pra sortear uma missão pra fazer Boa tarde, gorfinho Esse tipo de construção Normalmente demanda bastante item De pedra Então vindo aqui um pouquinho pra longe Vai ajudar Porque a gente vai pegar bastante madeira Fazer uma picadinha de ferro em breve Já até achei uma caverna aqui, ó Eita, quase que eu caí E aí o resto A gente vai vendo junto Nossa, eu tô bonitão aqui, né Enfim Ô, louco Achei que eu ia aproveitar a noite Mas alguém dormiu Ah, aproveitar essa luz do sol Pra badia Vocês estão bão? Vocês que estão animados Pra essa série Querem ver bastante dela Não esquece Clica agora no botão de inscreva-se E só se você é pânico de verdade Coisa boa, coisa maneira Então já gostei também A gente vai deixar você é paia, beleza? Vocês sabem mesmo Se é paia Vamos deixar paia Enfim Temos madeira E tudo mais que pode precisar Pega o barquinho aqui, ó E aqui a gente vai arrumar ferro Eu espero Galera, karma é, mano Olha, um já foi Vocês vão virar história também Vocês vão virar história também Vocês me deixem em paz, cara Eu ganhei um UFC Ah, não Ah, não Ah, não O morcego mudou de textura, né? Não lembrava disso Olha, pegamos o ferrito também Um pouquinho de carvão também vai ajudar Porque querendo ou não Tocha é importante Esquentar o que a gente tá cozinhando também Uou, mais ferro Nem tinha visto Boa Olha, honestamente Eu não sei se nessa versão Os mobs estão dando mais dano Ou é porque eu não tenho armadura Mas tá um pouquinho mais difícil, hein? O que na real Eu acho ótimo Parei como nós somos trabalhadores natos Vamos tentar sobreviver aqui, né? Pelo amor de Deus E logo mais vamos fazer nossas ferramentas de ferro Na real Eu tô com uma ideia Será que a gente consegue Ser literalmente A última pessoa A morrer pela primeira vez aqui no servidor? Nossa Nossa, que bonito, cara Que bonito Que bonito, viu? Pelo amor de Deus Uh, mina abandonada Bom, deixa eu lançar uma fornalhinha aqui Vamos deixar esquentando os ferros aqui, ó Perto do melhor do mundo do Minecraft A fornalha e a bancada de trabalho Aí logo em seguida Vamos pra aquela mina Pô, existe um mundo que eu acho uma maçã dourada encantada já Isso é ótimo Prontinho Esquentou tudo Quebra, 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 quebra Tome Picareta é o mais importante Na real Não Vou fazer um peitoral E nada mais É que assim Existe um mundo Que a gente ache ferro lá Ou alguma armadura Ou quem sabe Uma ferramenta Não sei dizer Ó, e tem mais ferro aqui já também Deixa eu tentar descer sem tomar dano Nossa, aqui tem muito ferro É a mina recheada de ferro Eu acho que não chega a ser uma veia de ferro Porque a veia, ela tem minério bruto também Tem várias coisas assim Dá pra achar até poucos de ferro, eu acho, numa veia Mas que aqui tem muito ferro Realmente Só minerando nesse cantinho Já temos 21 ferros Já dá pra terminar nossa armadura Literalmente Pô, quer saber? Vamos esquentar sim 30 ferros é bastante Vai valer a pena Olha, 30 ferros Vamos ver aqui, ó Capacete Cota Calça Picareta Machado E pá, eu quase não uso Então, por enquanto eu não vou fazer não Agora, finalmente Mina abandonada Uma coisa que eu tenho vontade de fazer Não agora Mas em algum momento aqui nesse mapa É usar os trilhos Eu sei que parece bobo Mas eu adoro eles Aí, como muito provavelmente Cada um vai ter uma casinha Um projeto a longo prazo Em locais distantes Interligar tudo com trilho É muito doido Opa Bom, temos um spawner Ótimo Vou deixar um recadinho De vamos fazer uma farm aqui Traço web Por causa que Eu quero fazer uma farm aqui Vai ser bom pra todo mundo Inclusive pra mim Bom, dos itens que estão aqui Honestamente eu só quero balde E do que está aqui Eu só quero a etiqueta Pra depois ter um mequetré Na real, mais uma Eu quero ter dois pets nessa série Vou pegar essas pedras com músico Porque a gente vai usar elas Prontinho Meio pé que acho que é o suficiente Deixa eu ver se tem mais áreas Pra explorar Pô, achamos um caminho Pra descer aqui Que é bem bom Mas eu quero ver a mina abandonada Que pra cá tem mais parte Ah, tome É, fim da mina abandonada Isso me fez perceber Que eu não fiz um escudo Vou pegar uma aguinha Agora estamos bons Temos água Escudo Armadura e comida Olha o creeper Onde ele está Ih, sobreviveu Uh, por falar Ele sobreviveu Olha esse diamante Que tem aqui Caraca O Dino falou Ah não Sei lá porquê Bom, achamos aqui Mais quatro diamantes também Uh, tem mais que quatro Já temos diamantes Ah, você está zoando Já temos diamantes O suficiente pra muita coisa agora Bom, o creeper derrotou os homens pra gente Nossa, que sorte é essa? Temos doze diamantes Aí você pensa Mas só doze lá, Jota? Não Porque eu lembro que tinha um aqui Olha Treze E bom, com essa sorte que eu estou Deixa eu dar uma última olhada aqui nesse lago Que a situação aqui está boa, hein? Bom, acho que acabou Mas aproveitamos pra pegar a redstone Que a gente vai usar hoje E tem mais um pouquinho de caverna aqui pra explorar Não vou mentir Que não estava nos meus planos Ficar explorando caverna Mas, pô Se eu estou com tanta sorte É que eu estou falando Se eu estou com tanta sorte assim Eu acho que vale a pena aproveitar E, ó Mais ali E mais ali Vamos ver aqui Uh, tem bastante Deixa eu pegar esse diamantinho aqui Pera, tive uma ideia Dá pra fazer a conta de jeito mais fácil Ó, quer ver? Dropei quatro pro peitoral Cinco pro capacete Oito pro peitoral Acho que eu falei alguma coisa errada Mas eu tenho três pra calça Então, falta quatro Mais quatro diamantes E vamos ter uma armadura completa Os dinos acabaram de fazer armadura de ferro Só pra zoar Só pra zoar Vou mandar um re-re Olha esse cara Mais um diamantinho aqui Uh, boa Então, agora dá pra fazer a armadura completa Eu ainda estou mais forte do que eu estava planejando Pra mineração de hoje Vou dar uma última olhada aqui nessa caverna Já que ela está boa Só pra ver se eu tenho a sorte De fazer uma picareta E uma chata de diamante Mas se não tiver, tudo bem Uh, quase que eu caí nessa lava, hein E olha Eu dei toda essa volta Pegando diamante E voltei pra onde a gente achou Nosso primeiro diamante É que nem aquele ditado, né O mundo da voltas Uh, lula brilhante Pera que eu preciso É que o meu inventário está cheio Então depois eu pego lula brilhante Ó, a real é que nem espaço pra diamante eu tenho Quer saber? Essa mineração já foi boa Vamos pra casa É, o chato é que, né O vamos pra casa pra vocês É um corte pra mim Eu tenho que sair mesmo Eu tenho só que subir aqui Ah, estamos aqui de volta na vila E eu acho que já dá pra começar os trabalhos Mas como o meu plano é fazer uma vila pra todo mundo aqui Deixa eu perguntar uma coisa pro meu mano ali Oba Que espécie de porta é essa aqui, cara? É, pro cara aqui não fugir, né Deixa eu ver Ah, mano Tá brincando com a minha cara, véi Por que tu quer com cartógrafo, Zé? Mano, geralmente Esse cara aqui é o que tá vendendo o novo mapa Da nova estrutura O monumento do oceano? Nossa, ele já é 2 Esse aí é 1.8, véi Você me deixou até desconfortável aqui Mandando um ADS Tá, então qual que é o nome da nova estrutura? Trial Chamber Em português, por favor Eu sou, eu sou o Brasil Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei o nome dela em português Melhor Ô, vem cá, rapidão Calma aí, deixa eu só me livrar dessas tranqueiras aqui Ó, você tá afim de uns banner vermelho e amarelo, não? Dá pra você abrir um McDonald's, véi Tô, tô bem, obrigado Ó, deixa eu te perguntar uma coisa Não sei se você tá ligado Mas eu tô trabalhando agora Pra reformar toda essa vila Pra, acho que tem uma vipzinha A vila do Irmão da Jun Que todo mundo tinha tudo que precisava pra morar Lembra? Uh, maneiro E aí? Você tem que morar aqui, Zé Onde você vai morar aqui? Eu tenho que morar, sou obrigado Você pode morar em mais lugar Mas você tem que morar aqui também Porque quer dizer que você vai fazer uma vila pra todo mundo Se ninguém morar aqui Ah, justo, justo, justo Pô, eu posso morar nessa parte de baixo aqui O que você acha? Deixa eu pensar aqui Deixa eu ver a vista Que você vai estar muito isolado Porque o cara vai se isolar Nem começou Já vai se isolar, cara? Não, moleque Eu posso fazer tipo um portinho aqui Vai ficar legal, não é não? Hum, deixa eu ver Ó, é o seguinte Você tem que fazer uma casa que pegue esta área E ali embaixo, então Tudo isso? Não, aqui é sua casa Ele é seu porto Ah, tá Tá bom Ok Ô, você não tem esmeralda, não? Tenho Quanto você quer? Sério? Sério? Você não tem Sim Você não tem Eu tava numa mina abandonada Quanto que você quer? Todas Ah, não tenho nenhuma Você tava curioso Ninguém saiu aqui, cara Eu te odeio Mano, vim aqui na casa do... Na casa Do dia, não dormir Pra ficar de dia Isso, sumiu Ah, mas tinha um arco-íris aqui Porque tava chovendo Eu ia mostrar pra você Mas não tem mais Toma uma patada Bom, querendo ou não Agora eu preciso achar um localzinho Pra chamar de meu Só pra não pegar uma casa muito Sem espaço Ou algo ruim Eita Toma Corre 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 Foi Eu tô precisando pegar essa daqui Por causa que ela tem dois andares E tem um espacinho legal Então cama A bancada de trabalho E a fornalha Agora o primeiro baú Pode ficar aqui Não sei porquê Mas eu quero mais uma fornalha E guardei tudo que eu não tô utilizando Deixa eu ver qual que é o local Mais perto daqui Pra lá Vamos pra lá Porque eu vou pegar mais madeira também E aí a gente finalmente vai poder começar o nosso projeto Uh Nossa Ah, cara dos MLG Toma E olha que doideira Daqui dá pra gente ver Uma ilha com comelo Que tem lá longe É que pra quem não tá ligado ainda nos mods do Minecraft Você que não conhece os mods Além desse mod das sombras Eu tô usando o mod que deixa a gente ver um pouco mais longe Só pra tirar a graça um pouco Esse é o mais sem o mod das sombras Fica até feio, né? E esse é sem o mod de ver longe Não dá pra ver nem a vila direita ali, ó Mas vamos combinar aqui Assim tá legal, mas Assim tá bem melhor, né? Enfim, deixa eu pegar minhas arvritas aqui Vou pegar o suficiente pra gente ter um pack de madeira Eu acho que isso vai dar e vai sobrar pra tudo que a gente precisa pra fazer hoje E também não fica muito pra gente replantar a árvore Porque pra quem não tá ligado Eu curto replantar as árvores depois que eu quebro Prontinho Exatamente um pack E agora é de boinha A gente vai replantando as árvores Pra quando a gente precisar de mais Ter de onde pegar Prontinho Essas madeiras vão ser bem úteis Mas outra coisa que é muito importante pra esse projeto Vai ser pedra De preferência, eu precisava de pedra lisa Mas como é muito cedo pra ter toque suave Eita, mostra que eles são da minha Vocês viram? Eu acho que o mais prático é só Quebrar um montão de pedra aqui mesmo Então, por segurança Eu vou colocar uma tocha aqui E vou me tampar pra não vir nem um mob E vamos ficar quebrando várias pedras aqui Mais ou menos assim É, minha picareta quebrou E deu pra pegar mais ou menos isso Deu 3 packs e 24 Deixa eu quebrar aqui agora, né? Bom que já tem uma aguinha pra sair Porque agora eu vou fazer uma picareta Pra começar a fazer O nosso templo dos desafios Tem uma folha voando ali Sobe mula É isso Pra ser humilde, ela sendo mais goles nessa vila Enfim, boa tarde Deixa eu voltar aqui pra minha mansão Opa, moço, bom? Lançar uma picareta nova E agora a gente pode começar o nosso projeto Deixa eu só escolher o local Olha, ali é minha casa E aqui tem um Meio que um buraco aqui Uma parte que era pra fazer parte da vila Mas não faz Acho que vai ser aqui mesmo O meu plano é o seguinte Eu queria fazer que a construção fosse Como se fosse uma cara de creeper, sabe? Então a sala tem que ter tamanho suficiente Pra caber a cara de creeper E acho que só Então vamos cavar aqui primeiro Olha, curiosamente A luz do sol Quando tá de manhã Vem literalmente aqui na sala que a gente cavou Por isso a gente tem que fazer outra picareta, tá? Bom, tava pensando que bem aqui na parede, ó Mais ou menos aqui ao meio Eu tenho duas opções Fazer a cara do creeper assim Ou fazer com algumas escadas Por exemplo Escada aqui, 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 aqui Mas honestamente Eu acho que eu curti mais fazer com bloco sólido assim Então já que vai ser assim, ó Vamos pegando os pedregulhos que eu tenho aqui As pedras lisas E vamos tirando tudo que não é pedra lisa aqui Dá pra acabar aqui, né? Dá, nossa Nossa, se for de superfície ia ficar muito paia Fiz alguns caminhos aqui também Pra gente ter como andar por aqui sem cair E agora a gente vai substituindo aqui tudo E aqui vai ser o termo do desafio Obviamente ele não tá nem perto de estar pronto Ainda tem mais coisas pra mudar Mas tem que fazer um passeio de cada vez, né? Pronto Toda a sala agora está só com pedra lisa Opa, assustou? NN Ah, obrigada Me dá umas patatas Obrigado Bom, agora meu plano É deixar esquentando o resto de pedras Colocar um pouquinho mais aqui também Pra gente ter bastante tipo de pedra Eu quero ter pedra lisa Tijolo de pedra Talvez alguns tijolos de pedra rachado E a pedra com o músico Eu tenho que pegar na nossa casa lá agora Deixa eu ir lá Eu quero ter bastante variação de bloco Por sinal Eu vou fazer uma tesoura Eu não sei se vocês conseguem ver Mas lá no fundo Tem uma floresta Vou aproveitar que eu fiz essa tesoura E a gente vai lá pegar um pouco de vinha Porque ela combina totalmente com a ideia da nossa construção E eu acho que vai dar um grado Olha só que da hora aqui, mano Nossa, com o mod das sombras Tudo fica mais legal Mas enfim A gente veio aqui pra pegar vinhas Então Pronto, vamos embora Nossa, pelo amor de Deus Imagina que ia pegar uma só, né Vamos levar pelo menos, sei lá Acho que um pack é o suficiente Porque eu posso colocar na parede pra crescer mais Vou levar um pouquinho de folha também Prontinho Peguei bastante folha E bastante vinha Que por sinal A tradução mudou pra trepadeiras Doideira, né Vou levar um pouquinho de bambu também E agora vertamos pro nosso barco E vamos voltar pra vila O legal é que o caminho é bem pertinho Dá pra ir todo o caminho pelo rio Não precisa nem andar Caraca Ô Eu peguei lanterna pra trazer aqui Porque eu senti que tava escuro Mas não foi só eu que achei Tem até morcego aqui, cara Bom, mas tudo bem Trouxe as vinhas pra colocar aqui Pra ficar legalzinho Mais um pouquinho aqui Lampião aqui Lampião aqui E agora nós vamos fazer Tijolo de pedra rachado E alguns tijolos de pedra normal E o meu plano é intercalar tudo aqui Mas isso eu vou fazer mais na calma Vamos fazer de boinha Pra ficar bonito Então Deixa eu trabalhar aqui com calma Toma, Creep Pelo amor de Deus Toda hora Creep, cara Por sinal Terminei a construção Se liga Eu tentei criar uma atmosfera Que quando a gente entra E seja algo misterioso A gente vem entrando aqui E tem a cara de Creeper Aí aqui é uma sala normal Não tem muito o que fazer aqui Tentei colocar bastante tijolinho Pedra lisa Tijolos de pedra normal E os pedregulhos no chão O meu plano aqui é Vai ter dois baús E em cada um deles Eu vou colocar nove papéis Renomeados Com alguma tarefa Seja fazer um beacon Deixa eu levar essas coisas pra casa Seja fazer um beacon Seja iluminar toda a vila Seja uma farminha de comida Ou alguma coisa troll Como fazer sem golem de ferro A questão é Eu vou chamar todo mundo Pra sortear algo E obviamente Eu também vou sortear algo pra mim Porém agora então Eu vou pegar uma bigorna Fazer o papel Renomear as coisas E vou chamar o pessoal E vamos ver o que cada um deles E eu vamos tirar Já fiz a bigorna E já separei várias tarefas Um total de nove Vou passar bem rapidinho Vai ter que pausar o vídeo pra ler Vou fazer também um liberador Um botão E agora nós vamos falar com o Mano Mente Olha ele Ô Mente Aqui ó Pelo amor de Deus Atrás Aqui aonde? Aqui ó Tá aqui na frente Boa ali gente Como é que você tá meu mano? Ah meio pobre Mas eu tô dando o meu jeito O que você manda? Me segue Me segue Que você vai receber A sua missão da vila Que missão da vila homem? Eu não tô aqui pra trabalhar não Tô aqui pra sobreviver Zé É que é o seguinte Você tá ligado que eu vou reformar toda essa vila aqui Pra todo mundo morar No local bonito Confortável E pênico Um spawn da hora pra nós né Ah Foi você que roubou as coisas da vida E não tem nada pra eu usar aqui Entendi Que horror bem nada não cara Pelo amor de Deus Ah rapaz Não então faz o seguinte Então se muda da vila Vai embora Você não vai ter mais missão não Então você tá expulso Então pode embora Não agora é só pra contrariar Eu quero a missão Qual que é a missão Qual que é a missão Então você pode morar aqui Entra aí Eu não vou pegar 100 mil batatas de novo não Só pra avisar Não é mais fácil Entra aí Entra aqui Ó a última vez que eu entrei em um lugar desse Vai logo Zé Pelo amor de Deus Rapaz Ô rapaz Tá bom O que que eu faço aqui É a sala do creepyp Aqui ó Sala do creepyp Não gostou não Ó achei maneiro Mas explode Não é Aqui é o templo da missão Eu tenho nove papéis aqui Com várias missões aleatórias Certo Eu vou colocar eles E o papel que vier Você tem que fazer Dúvidas? Ok Não Eu espero que não venha nada muito difícil Pode apertar já? Não Eu não coloquei Eu tava fazendo agora Calma aí Deixa eu colocar todos aqui Tá Pode apertar Pode apertar LG Eu te juro Se eu tiver que coletar 100 milhões de alguma coisa Eu vou ficar muito revoltada As missões são só pelo bem de todo mundo O que que você tirou aí? 100 mil batatas né? Armadura pra todos Ah isso é tranquilinha Ó então A sua missão é literalmente Fazer armadura pra todo mundo Mas não é tipo Armadura nederita mais encantada É só pra caso alguém morra Tenha uma armadurinha pra usar Pode ser de diamante Pode ser de ferro Só tem os encantamentos básicos Que tá ali Facinho né? Pode deixar Eu tive uma ideia LG Se tu fizer de couro Se tu fizer armadura porca Ó Ó Tá bom? Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos roxos Assim como o seu olho Você sabe que roxo é a melhor cor Meu olho é rosa O negócio vai ser bom Faz o seguinte Vai lá e chama mais alguém pra cá Tá bom? Chama mais alguém pra pegar uma missão Eu nunca fui tão desaforado assim Tchau Mulher rosa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Chama outra pessoa aqui Viu? Tá bom Pelo amor de Deus Cara O mente te chamou Demorou tanto Que tá de dia Ô LG Você dá licença aqui Que eu tô com problema De tosse Entendeu? Eu tô doente Dá uma tosidinha pra nós então Nossa A cara tá foda Ó Me tira uma dúvida Pior é que foi genuíno Enquanto você ainda consegue Me tira uma dúvida Eu tive que colocar linha aqui Pra vir a parar de crescer Como é que faz pra parar? Ué Você corta com a tesoura Não dá não? Tenta aí Deixa eu ver Ué Não vai Eu não sei o que eu fiz de errado Se é do Minecraft Mas não consigo Ué Normalmente era assim né Então Mas não vai Eu tive que botar linha Enfim Você me chamou pra isso? Não Não Pra ver Que você é tão velho Você deve saber tudo Que já teve no Minecraft Enfim Entra aqui na sala do Creeper Aqui ó No templo dos desafios Certo E aí Bonito Obrigado Obrigado Bonito Você é muito bonito Creeper Parabéns viu A harmonização facial ficou legal hein Eu tinha feito o rosto dele errado Daí eu fui mostrar pra alguém Eu disse Tá errado o rosto Tá torto Agora tá certo Que a gente fez menor a boca Mas enfim Como você sabe Eu vou reformar a vila toda E blá 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 E todo mundo pega uma missão Porque é da hora Pega a sua missão Depende Calma lá ô Como assim alguém pega uma missão Que missão? Como assim? Calma lá Então Dessa primeira vez As missões vão ser amigáveis Como sei lá Fazer estrada Armadura pro pessoal Plantação Pegar itens Mas no futuro Vai vir as coisas complicadas Mas agora coisa de boa Não, não, não Não quero não NG Muito obrigado pelo convite Tamo junto Você vai ter que se mudar viu Você vai ter que se mudar Por quê? Porque é a regra da vila Que regra? Quem que colocou regra? Não tinha regra Exatamente agora Depois que você pegar o papel Não tem mais a regra Mas tem que fazer o bagulho Nossa, que cara pilantra, velho Onde é que eu pego? É nesse injetor aqui? Só clicar no botão Eu posso ver o que tem dentro? Não é trap não, né, LG? Como que eu vou fazer trap? Eu nem armadura tem direito, cara Então fica na frente do injetor ali Mas o papel vai vir pra mim Você que vai pegar o... Você não pode pegar o papel? O papel é seu Ah, tem cara de trap, hein Se for trap, eu te dou um bilhão Vem pra mim ainda O que que é, Nui? Eu não vou contar Você vai ter que ver no vídeo depois Ah, Zé, conta aí Pelo amor de Deus Ah, o pior que faz sentido, hein Legal É só isso? Pode ser qualquer coisa? Ah, então é da Trash Amber Toma É o que escrevi os papéis Eu sei Pode ser qualquer coisa A real é que eu não sei o que tem lá Então o que você quiser Ah, eu vou pegar o pedregulho da parede lá Não pode ser pedregulho da parede, não? Nossa, você é paia, viu? Ô, esse pão aqui eu peguei lá nos copos da Trash Amber Ó, Zé, tomara que quando você vai pra Trash Amber Começa a tossir de novo, tá bom? Sai daqui, cara O cara paia, mano Tá, eu vou pegar Tem tempo pra fazer isso ou não? Não, quando você quiser Contanto que pega Alguma coisa legal já tá ótimo Tá bom Daqui a dois meses eu volto Valeu, LG Tá bom Tchau, velho Pelo amor de Deus Ô, o Geraldo vai com a gente aqui Quem que é? Geraldo? O que é? Ele é o Geraldo É Então leva ele lá Quero ver então Nossa senhora Tem laço? Será que dá pra puxar ele no laço? Não sei Vai empurrando Nossa Geraldo, pelo amor de Deus Ah, ele não vai subir aqui Geraldo, dá um pulinho aí, Geraldo Ó, dá pro Gino, dá um tapa nele e corre lá pra dentro Não dá, não dá Duvido, duvido, duvido O que que você me dá? Se tu sobreviver e ele descer lá embaixo Eita Ele ignorou, velho Ele ignorou Ele não liga pra sua existência Ô, chega ali e dá um abraço nele Não, pera aí Vem pegar a missão primeiro Entra aqui os dois Entra aqui os dois Tá bom, tá bom, tá bom Vai Ó, esse aqui é o templo Templo dos desafios No futuro vai ter mais desafio pra gente fazer aqui na vila Mas a princípio, como vocês sabem Eu tô pegando toda a vila pra reformar E tornar um local legal pra todo mundo poder sobreviver Quando morrer, toma pra renascer E tudo o que quiser Todo mundo tá pegando uma tarefa pra fazer Dessa primeira vez A missão vai ser uma coisa fácil e divertida pra todo mundo No futuro, eu não sei É isso, dúvidas? É, eu acho que o Geraldo pode pegar um adjetivo também Pode Ele já tem Ele já tem, verdade Ele já tem Papo reto, Dina Qual que é? É de proteger a vila, ué? Ah, boa, boa, boa Enfim, gente Aperta o botão Um só Vai ser a missão de seis, dois Vai ser ali Ih, ai, eu sou azarada Ih, o que que vem? Até amanhã É, vocês são azaradas Vocês tem que fazer um bico pra vila Ah, beleza, beleza Não, mas calma Não precisa ser agora, hoje Tentei fazer o mais próximo possível Aí você coloca no local bom Então tá bom, tchau Tchau Tchau, 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 Geraldo Nossa, ele te desce pra ser tão legal Pelo amor de Deus Não quero você pular nele Meu Deus Não, sai daí Ué? Então tá Não faz isso, pelo amor de Deus A gente precisa de um espelho Não faz isso, pelo amor de Geraldo